Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma... A Pagana do Leste! É isso mesmo! Aê, aê, aê! Só vou pedir uma vez, levanta a sua mão, porque você mesmo é uma coisa, levanta a sua mão, 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 porque eu estou vendo, porque agora eu preciso. Salto o Beat DJ! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie! Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie! É o Cauê, vai apoiar pra aprender, que é Felipe no mic e sempre tá a desenvolver, cê não vai entender, cê vai se fuder, é que ele pronto pra matar, você pronto pra morrer, volta pra sua casa, cê não sabe o que que é isso, que esse é meu ofício, é o ossos do ofício, você não tá entendendo, hoje eu conto com a minha fé, e se cê fala muito, volta, cê engorda no pé. Cusão! Cê tá entendendo qual que é a fita, é Felipe no mic e sempre acaba com a sua vida, cê não tá entendendo que cê é um garoto, é que é a estrada da vida, só que hoje eu sou copiloto. Cusão! É desse jeito eu vou fazendo, cê não tá entendendo que cena é insano, se eu pego no mic eu vou desenvolvendo, e se você tá no piloto eu sei que o carro já tá capotando. Cê é louco, falou bolão, hein? Falou bolão, já vim morrer por menos cachorro, então tá com ele. Tô com atenção! E aí, coloca a mão pra cima aí família, sem maldade, vamos enxergar na religião maneira. Ei, 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 ei. Pois se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Ei, eu volto sem jorda no pé, sabe porque esse animal? Cê acha que é bom de maltrato na instrumental? É porque fazendo um freestyle você é boçal. Vou te matar na rima, cê volta pra casa sem moral. Tiozão, cê acha que é bom, você tá ligado Sinceramente fruta, cê não é atrasalado Falou que eu vou morrer, eu boto fogo em braça Se eu tivesse morto da morte, eu não tirava o pé de casa Tiozão, cê tá ligado, que nós impera Nós não tem medo da morte, eu nasci pronto pra guerra Então vem que tem, prima pra trocar Cê acha que é bom, eu não vou me abalar Falou que vai me matar, nessa levada cê se fudeu Semana retrasada, eu colhei e cê lembra o que aconteceu Tomei até um tepa na cara aqui Ae, por ordem de rima, barulho, quem gostou das rimas do FLP Barulho, quem gostou das rimas do Cauê Qual é um a zero, quem termina o começo, repite Que tá no pente, vocês falam pra cima, vem geral Vem geral, vem geral BH, caralho E ae, levanta a mão E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Ele me atacou, eu não vou deixar Mas você não entende que eu chego no proceder Na verdade você me atacou, eu sei que não vou deixar Mas é difícil responder quando você só ataca clichê Mas tudo bem, mano, eu vou além Calvê tá pesado, fazendo um freestyle, vem que tem Ele falou que vai pegar o Jordan, que tá no pé, cê é um mané Sabe por que fazendo um freestyle, você é um arrombado Pode tirar o Jordan, que tá no pé, eu sou cuzão Mas o que tá na minha mão, não dá, porque tá tatuado Tiozão, cê não entendeu? Você tá ferrado Sinceramente, tio, agora cê vai ser executado Sabe por que cê não arruaça? Tira o Jordan no meu pé Sabe por que ano que vem a Nike vai mandar de graça É que rima cê nunca fez FLP no Nike já vai decretar que você é freguês Se cê tivesse medo da morte, não fazia um fim Se tivesse amor, a vida cê não tava aqui Fechou? É desse jeito que eu faço Capasso, cê nunca entendeu, cê sucumbiu Por que no Nike FLP te agrediu Pra ter chave, rouba Jordan e ainda joga no rio Cusão, é desse jeito eu vou fazendo Cê vai se intrometendo, rima não vai dizim Oveno, o Jordan vai jogar no fio A sua mão tatuada nas cortes, joga no rio Cusão, é desse jeito É Felipe no Nike sempre chega com os dois pés no peito O que aconteceu? Semana retrasada Pergunta pro Andrade o que foi semana passada Terceiro! 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 Ae, só pra confirmar Para ele quem gostou das irmãs do carro, é Ruby Boy Para ele quem gostou das irmãs de FLP Terceiro round, para o Paraná e quando ele começava a gastar Essa batalha é um oferecimento de merda, neve e traduções E aí, quem começa? Calma aí, quem começa? 4, 2, 2, 2, demorou? Eu posso te falar um bagulho? Tem que fazer esse clínico aqui, é muito escuro E aí DJ, repite! Então, tampana geral, come o braço pra cima, ó o dedinho Cocaína no avião, bolsonário traficante, o que vocês querem ver? Sague! Cocaína no avião, bolsonário traficante, o que vocês querem ver? Sague! É o que cê quer, é o FL, pra ti eu não decoro Cê acha que é bom rimando, eu já te degolo Perguntou pra mim o que aconteceu semana passada Eu vim de casa, você toma não um pau pra polo Então tiozão, cê tá ligado que eu vou te explicar Quando eu não tô aqui é fácil de você se destacar Sabe por que rimando, cê nunca engatilha Porque quando eu tô aqui a FLP não brilha Você não entende nada, faço pra minha família Então cala sua boca rimando sem esses mirilhas Cê é custado, toma um pau arrombado Não tava semana passada, ah, foi confirmado Não é não, puxão, então sai da minha frente Porque pra fazer fim, cê não é competente Eu sou fraco, legal, não é não, é o que resta Todo mundo é fraco na boca de quem não presta Tio, sai da minha frente, caralho Que FLP no micro, sabe que sua casa cai Demorou, 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 demorou Não tava semana passada, porque era confirmado Você é o ramo arrombado, sinceramente, cê não tenta Sabe por que fazendo free, cê não se orienta Caleta pesadão, rimando com ponto 40 É confirmado Só que fazendo fim, esse maluco é o arrombado Cê me entendeu, fica o espanco Eu tava confirmado, jogador tava no banco Jogador tava no banco, rimando nós sincera Sinceramente truta, a rima nós preserva Cê acha que cê é foda, então na rima nós se interna Realmente não tava, porque esse jogo era do Zerba Cê cala a boca, cê tá de touca FLP no marketing, luta só de estopa Cê não entendeu, que esse é o intuito Eu tô em campo, sou Neymar, tomo cartão por jogar muito Tomo cartão, faz jogar muito Sinceramente, meu mano Sabe por que fazendo free, eu não tô no londo Você pra me animar, jogando aqui na quebra Porque tá sem quebrada, fazer pirulha, eu jogo rodo Não pode pá, joga o rodo que cê apanha FLP no marketing, sempre demonstra manha Cê não entendeu, essa que é minha vitória Cê pode ser o Zuniga, eu sou Neymar, tenho uma história Você tem uma história, só que eu vou além Trutão, cê não despreze, Zuniga tinha também Infelizmente aconteceu, quem termina é o FLP Bota o beat aí de volta pra nós desenvolver Vem que cê falou certo, não é não, aí que cê complica Quem termina é o FLP, a batalha e a sua vida Tio, então sai da minha frente, cuzão Que FLP no mic não fica de indagação Barulho pra essa batalha Aí sim, certo? Deixa eu perguntar aqui pros parceiros Gostou da batalha, só na hora? Você também? Pouco de barulho tá Barulho quem gostou das rimas do Cauê Barulho quem gostou das rimas de FLP FLP pra próxima fase, barulho pro Cauê Familiar A hora é E aí do Santos? Cheguei!